O programa Mulheres Mil vai chegar a mais 101 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e contemplar 24 unidades da federação. Os institutos foram convocados por chamada pública a apresentar propostas de adesão. Cada núcleo do programa vai receber 100 mil reais para iniciar o atendimento. O Mulheres Mil prevê a elevação de escolaridade associada à formação profissional de brasileiros de baixa renda. Em cada localidade são atendidas as carências das comunidades e a oferta de cursos está alinhada à vocação econômica regional. Cerca de 20 mil vagas devem ser abertas este ano.